O Japão não tem vergonha e frescura de imitar a coisa que faz sucesso. Não é nenhum segredo de obras como o Berserker do que o Itaro Miura e o Jojo do Hirohiko Araki receberam instruções dos seus editores para imitar Hokuto no Ken que era o maior sucesso da época. Segundo essa regra, Rekka no Hono, a chama de Rekka, é o clone mais descarado possível de Yujiu Hakusho. Rekka Hanabe é descendente de um clã ninja que fazia armas mágicas que agora com seus amigos ele vai usar para enfrentar inimigos no presente. Como um bom clone, a série tem um análogo para cada personagem principal de Yujiu Hakusho e até mesmo seu próprio torneio das trevas. Infelizmente por baixo a notícia, a série só teve 42 episódios e parou bem no meio da história. Quem quis ver o final teve que ler o mangá. Fizeram uma animação do final no jogo Final Burn do Playstation 2, que depois foi relançada no OVA. Apesar de ser um clone, não é ruim e para quem tem curiosidade tem disponível na Crunchyroll. Definitivamente essa é uma série que vale a pena um remake.